Olá, minha gente. Sejam todos bem-vindos à aula de hoje, onde a gente vai falar de uma técnica rápida e poderosa para gerar prosperidade na sua vida. E prosperidade nunca é demais. E quando eu estou falando de prosperidade, não é só prosperidade financeira. Eu estou falando da sua vida andar para frente. É, porque existem três movimentos possíveis na vida. Existem as pessoas que andam para frente e que vão cada vez melhorando mais. E existem as pessoas que andam para trás, ou seja, a vida está de marcha ré o tempo todo. E existem as pessoas que andam em círculo, que também é um péssimo jeito de andar. Porque quando você fica andando em círculo, igual cachorro correndo atrás do rabo, você não consegue sair do lugar. Aliás, às vezes andar para trás, andar de marcha ré, talvez seja até mais interessante do que andar em círculo. Sabe por quê? Porque quando você está andando de marcha ré, você se dá conta que a tua vida está ao contrário, que a tua vida não está caminhando na direção que deveria caminhar. E tem uma hora que você diz, não, espera aí, que eu preciso dar um jeito nessa confusão. Dizem que o fundo do poço é ótimo quando a gente chega no fundo do poço na vida, porque não dá para descer mais. E aí você consegue dar impulso com o teu pé lá no fundo do poço para subir. Agora, se você está rodando em círculo e a maioria das pessoas gira em círculo, as pessoas não se dão conta que estão girando em círculo. E aí elas ficam, elas entram num círculo vicioso que não se quebra e elas têm a sensação que elas estão caminhando. Porque elas estão, né? Você imagina uma pessoa num círculo ou numa esteira, que ela vai, 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 vai. Ela acha que ela está progredindo de alguma maneira. Imagina aquela, sabe aquela rodinha de hamster que a gente coloca dentro da gaiolinha e o hamster fica ali rodando? Ele acha que ele está indo longe. Aliás, a impressão que eu tenho é que muitas vezes ele faz aquilo, porque ele acha que se ele correr bastante ele vai sair da gaiola. E ele fica de língua para fora. Mas ele não consegue sair da gaiola. Por quê? Porque ele está girando em círculo. Então, às vezes, rodar em círculo é ainda pior do que andar de marcha ré na vida. Porque quem anda de marcha ré percebe que está fazendo essa besteira e uma hora diz chega, chega na minha vida não é para frente. Chega de eu ficar retrocedendo. Chega de eu ficar dando vários passos para trás. E aí você diz um basta e você quebra com isso. Agora, quando você está rodando em círculo, você não percebe que está girando no mesmo lugar. E você se empenha, você se esforça, você batalha para caramba. Você acorda cedo, você vai dormir tarde, você trabalha sábado, domingo, feriado. Você tenta, 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 não sai do lugar porque está girando em círculo. Você não está acomodado, deitado na rede, deitado no sofá. Não, você está se empenhando, você não é preguiçoso. Você faz a sua parte, mas como você não está alinhado lá para frente, na direção do progresso, da prosperidade, você fica rodando. Isso pode acontecer na vida financeira, na autoestima, na saúde física, no equilíbrio emocional, no relacionamento, em todas as áreas da vida. E a gente precisa quebrar isso. A gente precisa quebrar esse círculo vicioso, onde nós entramos com o ratinho que fica correndo naquela roda dos ratos e não sai do lugar. E tem uma técnica poderosa que ajuda a você caminhar na direção da prosperidade, caminhar na direção do progresso, porque você quebra a programação mental que está te atrapalhando. As velhas crenças limitantes, os velhos sabotadores, o lixo tóxico que está lá no teu subconsciente, muitos deles você nem tem noção que estão te prejudicando. Estão lá te intoxicando e você não tem noção disso. Você precisa curar os teus pensamentos. E existe uma técnica havaiana de cura de pensamento muito poderosa chamada em Ho'oponopono. Embora o nome seja diferente, embora o nome seja complicado, eu digo que quando a gente aprende a escrever Ho'oponopono, a gente já está alfabetizado, porque já aprendeu praticamente todas as letras do alfabeto. Apesar de ser um nome diferente, apesar de ser um nome complicado, não, não é uma seita. Não, não é nada do diabo. Não, não é nada que prejudica a sua vida. Muito pelo contrário, o Ho'oponopono trabalha quatro princípios cristãos. O nome é complicado porque é uma técnica havaiana. Ela veio do Havaí há muitos, muitos, muitos anos atrás. E por isso é importante você entender do que se trata. Ó, antes de você, de eu explicar como é que é essa técnica, de maneira que você coloca em prática e a gente exercitar, eu quero saber se você já compartilhou essa aula para ajudar outras pessoas. Como é que compartilha? É só fechar o chat um pouquinho. Embaixo da aula tem um link compartilhar, aperta ali, vai abrir a opção WhatsApp, marca teus contatos e envia. E aí a gente traz mais gente para cá para ser ajudado. Combinado? Ó, hoje uma pessoa da minha equipe, respondendo o meu Instagram, me mandou uma mensagem que alguém tinha me enviado. Eu vou ler para você, tá? É claro que eu não vou dizer o nome da pessoa, porque ela não me autorizou. Eu não perguntei se podia ler o nome dela ou não, mas eu vou ler a mensagem. A mensagem foi o seguinte. Olá, Marcia Luz. Tem uma pergunta. Um dos canais que assisti você foi na Rede Século XXI. Uma TV católica fervorosa. Então eu dei uma entrevista na Rede Século XXI, que é uma TV católica, isso já faz um tempo. Eu já dei mais de uma entrevista lá, mas eu acho que ela está se referindo a uma, a última entrevista que eu dei lá, já faz um tempinho. Você adepta a Ho'oponopono? Primeiro eu quero esclarecer que não tem nada a ver com adepto, tá? Então vamos lá. Você adepta o Ho'oponopono? Você fez e realizou um evento online sobre isso? Minha pergunta é, o Ho'oponopono não seria contrário aos valores cristãos sendo uma idolatria? Desculpe a ignorância, mas por favor responda a minha pergunta. Primeiro não precisa pedir desculpa. Eu acho que a gente perguntar quando a gente tem dúvida é fundamental. Tem uma frase que eu escutei lá no meu ensino fundamental, eu acho que antes da oitava série primária, que era assim, mas vale parecer burro do que permanecer burro. E essa sempre foi a minha filosofia. Não interessa se a minha pergunta vai dar a impressão que eu sou burra. Eu prefiro parecer burra do que não perguntar, aí eu não quero pagar o mico, não quero perguntar e permanecer burra. Então, minha amiga, que legal que você fez essa pergunta. Então, na cabeça dela, como assim? Ela é uma católica fervorosa, deu até entrevista na TV católica, deu entrevista na Rede Século XXI. Ela sabe que a Rede Século XXI normalmente só chama pessoas que estão alinhadas com os mesmos princípios. Como que ela está fazendo o evento de Ho'oponopono? Então, vamos esclarecer. Primeiro, Ho'oponopono não é uma questão de ser adepto, porque quando a gente fala em adepto, a gente já lembra de religião, coisa parecida. Não, é uma técnica. É uma técnica havaiana que trabalha quatro princípios cristãos. Então, muito pelo contrário, é exatamente os princípios cristãos que o Ho'oponopono trabalha. Então, vamos entender. Essa técnica, ela trabalha o arrependimento, o perdão, o amor e a gratidão. Me fala se arrependimento, perdão, amor e gratidão são quatro princípios que as suas crenças religiosas ou espirituais validam. Na tua religião, na tua linha espiritual, o arrependimento é importante? Quando a gente faz uma coisa errada, é importante se arrepender e se reconciliar com Deus? É. Então, ok, está dentro do princípio cristão. O perdão é importante? A linha espiritual que você segue valoriza o perdão? Então, ok, está dentro do que você acredita. O amor é importante? A linha espiritual que você pratica acredita no amor? Então, estamos alinhados. E a gratidão é importante? A linha espiritual que você segue valoriza a gratidão? Então, estamos alinhados. Quatro princípios cristãos. Como é que... Para que serviu o Ho'oponopono nessas... Você sabe que o Havaí são várias ilhas, né? E como é que acontecia lá atrás nessas ilhas? Sempre tinha um líder espiritual na ilha, independentemente de qual fosse a religião. Havia, então, imagina que é bem lá atrás, povos até mais primitivos. E aí, as pessoas no relacionamento, na convivência, às vezes se desentendiam. E aí, o líder espiritual da comunidade, ele não poderia deixar aquelas pessoas brigadas, porque faziam parte do mesmo grupo e não era legal ter um problema de relacionamento entre eles. Então, o líder espiritual chamava as duas pessoas. Vamos imaginar que a Rosilda, que está aqui na sala, e a Claudete moravam no mesmo lugar, na mesma comunidade e tinham se desentendido. O líder espiritual chamava a Rosilda e a Claudete e fazia as duas voltarem a se relacionar. De que jeito? Uma dizendo para a outra, sinto muito, por favor me perdoe, te amo e sou grato. E com isso, as duas voltavam a se reconciliar. E assim foi por muitos anos dentro do Havaí. Até que, anos depois, agora no nosso século, no século XXI, surgiu uma líder espiritual chamada Simeona, o nome dela, Simeona. A Simeona falou, por que é que essa técnica é tão poderosa de reconciliação de sentimentos de pessoas? Por que é que a gente não poderia utilizar para autocura? Por que a gente precisa ter um líder espiritual que nos una? Por que a gente não pode fazer isso sozinho? Porque nem sempre você vai ter o teu padre, o teu pastor, o teu orientador espiritual para fazer isso por você. Por que não usar essa técnica tão poderosa que trabalha o arrependimento, o perdão, o amor e a gratidão com você mesmo? Ou pensando nas pessoas que você quer se reconciliar, que você quer curar, que você quer ajudar. E aí ela adaptou a técnica do Ho'oponopono, ela começou a chamar de Ho'oponopono de identidade própria, para que você possa usar com você mesmo. Então, por exemplo, eu estou com medo porque eu vou enfrentar uma situação, eu vou precisar fazer um concurso e eu estou com medo de não passar no concurso. E esses medos, esses pensamentos de medo estão me travando. E por mais que eu tenha estudado para o concurso, tem grande chance de eu não passar porque eu fiquei travada no medo. E aí como é que você usa essa técnica para ajudar a liberar, limpar esse medo e transformar esse pensamento que você está tendo de fracasso no pensamento de sucesso? Repetindo as frases, sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Nós, a nação da gratidão, a gente pôs uma pitada a mais de gratidão na fórmula. Então a gente não fala uma vez só sou grata, a gente diz três vezes sou grata, sou grata, sou grata. O que a gente está fazendo com isso, minha gente? Eu acredito, e provavelmente você também, que Deus é amor. A fonte de todas as coisas se chama amor. E todo pensamento que não está vibrando no amor, ele está te adoecendo. E ele está cortando a conexão entre você e Deus. Então por mais que você seja uma pessoa temente a Deus, por mais que você a ore toda noite, por mais que você vá na igreja toda semana ou até todos os dias, por mais que você se diga uma pessoa super temente a Deus, super ligada espiritualmente a Deus, se você tem mágoas no coração, se você não está conseguindo perdoar você mesmo ou outras pessoas, se você tem traumas, se você tem situações do passado que você não conseguiu superar, se você tem coisas no teu subconsciente que você nem sabe que estão te travando, isso está atrapalhando a tua conexão com Deus. Então não é uma questão de falta de fé. Ai, Marcia, eu tenho muita fé, eu sou muito temente a Deus. Tá bom, mas eu não consigo perdoar o meu vizinho, eu não consigo perdoar o meu chefe, eu não consigo perdoar o meu marido que me traiu. Neste momento que você não consegue perdoar alguém, ou que você não consegue superar um sentimento de ansiedade, de medo, de frustração, seja lá do que for, você está cortando a tua conexão com Deus. Porque Deus é amor. Deus é apenas amor. Ele é puro amor. Qualquer coisa que não seja amor, se você está com raiva, com medo, com ansiedade, com dor, com sofrimento, com mágoa, seja lá com o que for, a tua conexão com Deus não está 100%. E por não estar 100%, você não consegue se abrir como canal para receber as bênçãos que Deus tem para você. Por que é que tem áreas da tua vida que não estão indo bem? Porque naquela área a tua conexão com Deus não está limpa, não está livre, não está fluindo. Por não estar fluindo, Deus não consegue enviar a bênção para você. Porque o nosso Deus, ele dá liberdade. Ele nos permite escolher se a gente quer a bênção ou não. E você pode dizer, Marcia, mas é claro que eu quero. Inclusive nas orações eu sempre peço cura da minha doença. Eu peço e Deus não me concedeu, talvez porque eu não sou digna, talvez porque eu não sou merecedora, talvez porque não é minha hora. Não, não é nada disso. Ele está tentando te conceder essa bênção. Mas você está interrompendo o canal da chegada da bênção porque o teu pensamento é um pensamento de dor, de doença, de sofrimento. É nessa frequência que você está vibrando, portanto a bênção não vai vir. Ai, Marcia, eu peço tanto para Deus, para minha vida financeira melhorar. Eu me esforço tanto, eu me empenho tanto, e o dinheiro não vem, só vem as dívidas. Por quê? Porque a tua conexão com a fonte de toda a riqueza do mundo, que é Deus, está interrompida. Ela não está fluindo, ela não está limpa, ela está com obstáculos. Enquanto você não tirar esses obstáculos, não vai vir, por mais que você queira, por mais que você peça, porque você está vibrando na falta, na escassez e não na prosperidade. Você está entendendo? Então, o que faz o roponopono? Ele reprograma os teus pensamentos. É como se ele fosse lá no porão da tua mente, ou no sótão, tem gente que guarda os fantasmas no sótão, na parte de cima, naquela parte. Hoje em dia, as casas quase não têm sótão, que é aquela parte lá em cima do teto, que tinha aquela pedacinha, a gente olhava para o teto de madeira, a gente via aquela portinha, e aí, quando abria, lá em cima tinha espaço para guardar a enquilharia. Não sei se alguém já morou em casa com sótão, ou se mora hoje numa casa com sótão, ou porão. Hoje em dia, também, a maioria das casas não tem porão, mas, antigamente, tinha uma portinha embaixo, a gente abria ou entrava por fora, ou descia uma escadinha, e você ia para o porão, que era o lugar onde ficava tudo que você não sabia o que fazer com a coisa, manda para o porão. A maioria era lixo, que a gente estava pegado, não conseguia jogar fora, guarda no porão, guarda no sótão, que um dia pode precisar. Acontece que todo esse lixo que está guardado no porão ou no sótão da tua mente, tanto faz o nome que você prefere dar, isso tudo está te adoecendo. Por quê? Porque está sujando a tua conexão com o amor, com Deus, com a energia. A energia não está fluindo, ela está represada, e ela precisa ser limpa. Você precisa limpar a tua mente, você precisa limpar os teus pensamentos. O Ho'oponopono, ele faz exatamente isso, trabalhando. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, e no nosso caso, na nossa nação da gratidão, no lugar de dizer uma vez, sou grato, a gente diz três vezes, sou grato, sou grato, sou grato, é como se a gente coloca uma pitada mais de gratidão, porque a gente sabe o poder da gratidão, quando você quer acentuar o sabor de um alimento, você não coloca um pouco mais daquele ingrediente, é o que a gente faz no nosso Ho'oponopono da gratidão, a gente põe mais gratidão do que as outras pessoas que fazem o Ho'oponopono tradicional. Ok. Uma vez dito isso, tem uma questão importante. Se você só repetir, ah, então, eu vou fazer uma prova, eu quero passar na prova, eu estou com muita ansiedade, então, eu vou ficar repetindo, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato, sou grato, sou grato. Pensa na prova e fala, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato, sou grato, sou grato. Pensa na prova e diz, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato, sou grato, sou grato. Vai surtir efeito? Vai. Pra caramba. Só que tem um jeito mais poderoso de surtir efeito. É você dizer antes as frases certas de reprogramação e limpeza da sua mente pra depois da frase certa repetir, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato, sou grato, sou grato. Porque aí você não fica repetindo igual um papagaio. Aí você limpa as coisas que precisam ser limpas. É assim. Quando você só repete, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato, sou grato, sou grato, você está fazendo uma faxina geral. Agora, quando você fala antes as frases que você quer limpar e depois você usa as quatro frases, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato, sou grato, sou grato, é como se você fizesse uma faxina focada naquelas áreas que a sujeira está incrustada, que a sujeira está muito acumulada, que a sujeira não está saindo só com faxinão geral. é como se você pudesse cavar mais fundo, limpar mais fundo. Então, por isso, as frases certas, ditas antes das quatro frases tradicionais do Roponopono, têm um resultado ainda maior. Está entendido isso? Então, minha gente, você precisa fazer da maneira certa. Eu criei vários treinamentos de Roponopono. Roponopono da vida em fluxo, Roponopono da gratidão e o Roponopono da riqueza, porque eu sei que prosperidade financeira é uma das áreas que o sapato mais aperta. Pois bem, eu decidi dar um presente para vocês, eu decidi fazer o intensivão do Roponopono. O que é isso? Sete aulas gratuitas. Eu vou repetir, é gratuito. Não, não tem pegadinha. Não, não é assim. Aí ela diz que é gratuita, depois não é. Não, são sete aulas gratuitas. Quando vão acontecer? Segunda, terça, quarta e quinta-feira da semana que vem. Mas não é sete, Márcia? É, vai ter uma aula segunda de manhã e uma aula segunda à noite. Uma terça de manhã e uma terça à noite. Uma quarta de manhã e uma quarta à noite. E uma quinta de manhã. E isso completa as sete aulas. Por que sete? Porque em cada aula nós vamos limpar um obstáculo diferente que está travando a sua prosperidade financeira. Então é importante fazer as sete. Meia horinha de duração só. Eu vou deixar aqui embaixo desta aula os horários direitinho, tudo explicado. Como é que você faz para poder ter acesso? Você vai entrar no grupo VIP do WhatsApp. É lá dentro que nós vamos mandar os links das aulas. Certo? Então, como é que entra no grupo VIP? marcialuz.com barra VIP. Eu vou deixar o link aqui embaixo dessa aula e minha equipe está colocando nos comentários também. Segunda-feira a gente manda o link da primeira aula do Intensivão. O que mais que vai acontecer com quem está no grupo VIP? Na quinta-feira, quando chegar a nossa sétima aula gratuita do Intensivão, na quinta de manhã, para quem estiver no grupo VIP do WhatsApp fazendo o Intensivão, eu vou liberar um link especial que você vai poder adquirir o Ho'oponopono da gratidão, o Ho'oponopono da riqueza por uma oferta super especial que só vai rolar lá dentro do grupo VIP do WhatsApp. Por que isso? Porque eu não quero que entre no meu treinamento quem não estiver comprometido. Eu quero que você faça a versão gratuita primeiro, que são os sete dias. Aí, gostei, Márcia. Estou vendo o resultado. Está sendo muito bom para mim. Está sendo maravilhoso. Aí, sim, você adquire o pacote pago. Primeiro, eu quero que você experimente. Eu quero que você veja os resultados. Eu quero que você prove para mim que você está comprometido. Que você assuma esse compromisso de transformação com você. Legal. Está comprometido? Aí, na quinta de manhã, eu libero o link com a oferta especial que você vai economizar um bom dinheiro e podendo fazer o roponopono. Está entendido isso? Então, é bem importante que você saiba disso. Ah, uma outra coisa que eu vou fazer. Esse povo que vai fazer esse intensivão gratuito, segunda, terça, quarta e quinta, e quinta resolver adquirir o pacote com os dois treinamentos, vai ganhar também um acompanhamento no Telegram. O que significa isso? A gente vai fazer junto o roponopono lá no Telegram. Para quê? Para garantir que você vai fazer. Porque eu sei como é que é o ser humano. A gente diz que vai fazer e depois não se compromete. E se estiver entrando no Telegram a mensagem todo dia no teu celular, você vai se sentir na obrigação de fazer, porque está lá a mensagenzinha, fica aquele verdinho incomodando na notificação. Você vai ter que clicar ali para desaparecer a notificação. E aí, isso vai fazer você lembrar de fazer. Porque antes tinha gente que adquiria meus treinamentos e não fazia. E aí, é claro que a transformação não acontece. Então, por isso, vai ter grupo no Telegram também. Porque aí, se você receber a notificação, eu tenho certeza que você vai fazer todo dia. Então, assim, é muita bênção. Vai ser muito, 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 muito especial. Mas, se eu não quiser comprar o pacote na quinta-feira, não tem problema nenhum. Você vai ter feito o intensivão gratuito, segunda, terça, quarta e quinta. Você só ganha. Você só tem coisas boas. Só não vai para frente quem não quiser. Eu estou me comprometendo. Eu estou fazendo tudo que está a meu alcance para te ajudar. Você precisa fazer a sua parte. Tem gente perguntando que horário de manhã. Nove horas da manhã. Um pouco antes, a gente já manda o link para vocês acessarem a aula. Mas, se eu não puder fazer as nove da manhã, normalmente, eu deixo a aula o dia inteiro lá. Então, se não der para fazer as nove em ponto, faça durante o dia. Eu sugiro sempre fazer no horário. Sabe por quê? Porque a nossa mente nos sabota. Depois é nunca. Ai, nove horas não vai dar. Eu faço depois. Eu faço às dez. Eu faço às onze. Eu faço ao meio-dia. Depois é nunca. Então, procura se programar para fazer no horário marcado, porque isso te compromete a realmente fazer. É meia horinha de aula, gente. Nessa aula eu vou ensinar qual é o sabotador que está atrapalhando a tua prosperidade. Eu vou explicar como é que ele age. E a gente já vai fazer um exercício prático para limpar esse sabotador. Então, é assim, ó. É tudo. É teoria e prática em meia horinha. Meia horinha você está pronto para tocar o teu dia, para ter um dia maravilhoso, para ter um dia já vibrando na frequência do amor, da gratidão, do perdão e do arrependimento. Você já vai estar redondinho. Você vai ver que semana abençoada que você vai ter. Tudo isso vai te dar um poder absurdo. Muito, muito, muito legal mesmo. Combinado? Outra coisa que eu quero te contar. Estou fazendo japa-malas. O que é japa-mala? É como se fosse um rosário católico, só que o rosário tem 56 pedrinhas e a gente usa para rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. No Ho'oponopono são 108 pedrinhas. Para a gente repetir, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato, sou grato, sou grato. Eu faço essas japa-malas, é meu lazer, é meu hobby. E eu não fiz muitas, mas eu fiz algumas. Na quinta-feira, quando eu abri inscrição para os meus cursos online, se você quiser adquirir uma japa-mala também, você vai poder pagar para adquirir a japa-mala. Só vai ter direito de adquirir quem entrar no treinamento online pago. Só que eu fiz poucas. Deve ter umas 50 feitas. E normalmente entra mil alunos numa turma dessa. Então, você vai ter que ser rápido, ser um dos primeiros, para poder adquirir, porque senão a japa-mala vai acabar e só os primeiros vão ter oportunidade de adquirir. Certo? Então, que é uma japa-mala feita por mim, com a minha energia, fica ligado na quinta de manhã. Agora, não fez o intensivão, não entrou no grupo VIP, nem vai ficar sabendo da oferta. Não vou deixar participar dessa oferta quem não fizer o intensivão. Ou você se compromete com você mesmo e faz. Se nem o gratuito você está fazendo, você vai me convencer que você vai fazer o pago depois, não vai. Então, eu não vou fazer oferta especial para você se você não vai fazer. Eu não quero aluno que entra no meu curso e não faz. Eu quero aluno que leva a sério. Se você não se compromete a fazer as sete aulas gratuitas, eu já sei que você não vai fazer depois o curso pago também. Então, eu prefiro que você não se inscreva. Eu só quero gente comprometida, gente. Eu só quero gente comprometida. Portanto, segunda-feira de manhã, eu quero todo mundo nessa aula abençoada que a gente vai fazer. Certo? Ó, como é que entra de novo? Vamos repetir. É marcialuz.com barra VIP. Se você não achar o link que eu estou colando por aqui, é só digitar depois lá no Google. Marcialuz.com barra VIP. Vai abrir a página, você clica lá no botãozinho e vai para o grupo VIP do WhatsApp. O grupo está silenciado. Esse grupo só serve para eu mandar as sete aulas para você a partir de segunda-feira. E na quinta, é nesse grupo VIP que eu vou liberar o link da oferta especial. Não adquire já. Se você entrar no meu site hoje, você consegue comprar o curso Rouponopono da Gratidão? Consegue. Consegue comprar o Rouponopono da Riqueza? Consegue. E quando chegar na quinta e você vê a oferta, você vai dizer, putz, por que eu não esperei? Paguei muito mais caro. Por que eu não ouvi a Marcialuz? Então, eu não quero ninguém fazer inscrição hoje. Espera até quinta de manhã. Enquanto isso, segunda, terça, quarta e quinta, nós vamos fazer um intensivão. Duas aulas segunda, duas aulas terça, duas aulas quarta e a sétima aula quinta-feira. Olha, depois você vai me dizer, Marcia Luz, santa hora que eu entrei naquela aula tua e que eu aprendi sobre o Rouponopono. Uma técnica tão simples, tão poderosa, que me reconectou com Deus com toda a intensidade. E agora eu estou aberto para receber todas as bênçãos que Deus tem para mim. E como Deus é apaixonado por nós, Ele vive mandando bênção. E vai chegar tanto presente na tua vida, tanto presente, que você vai dizer o que mais de bom que vai acontecer. Minha gente, se prepara, porque você vai abrir as portas da prosperidade na sua vida. O que mais de bom que vai acontecer? manda esse link do grupo VIP do WhatsApp para os teus contatos, porque tem muita gente precisando dessa ajuda. E quando a gente faz isso, a gente colabora com as pessoas. E aí o universo colabora com a gente. Ninguém colhe o que não planta. Se você quer prosperidade na sua vida, você tem que espalhar prosperidade. E quando você divulga um presente desse que eu estou dando para um monte de gente, o universo diz essa pessoa é generosa e está merecendo receber em dobro tudo o que ela está plantando. Combinado? Compartilhe essa live que as pessoas vão aprender sobre o Ho'oponopono, vão participar do Intensivão e você vai ajudar a vida delas. Beijo! Boa noite para todo mundo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo. Sou grata, sou grata, sou grata. E agora eu vou fazer mais ropa-mala para vocês porque eu tenho certeza que vai faltar, que vai ter mais gente querendo do que a quantidade de japa-malas. E aí eu preciso adiantar a encomenda por aqui. Beijinho para todo mundo. Compartilhe essa aula. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal